Fala galera! E pessoal, é hoje, dia de Vasco, o Juazeirense e o Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro Cidade no norte da Bahia. O encontro é válido pela segunda fase da Copa do Brasil, e quem vencer avança para a próxima etapa do mata-mata nacional. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a vaga será decidida em disputa de pênaltis. O Vasco, que passou pela ferroviária na fase anterior, chega ao jogo tentando se recuperar da derrota para o Flamengo. Apesar do resultado no Clássico, o time se portou bem defensivamente, fez uma partida equilibrada, mas não criou muito. Por questões esportivas e financeiras, a vaga é prioridade, mas o torcedor também espera por evolução da equipe, que teve uma queda de produção nos últimos jogos. O Vasco deverá ter pelo menos duas mudanças para enfrentar o Juazeirense. A tendência é que o lateral-direito Everton e o centroavante Raniel voltem ao time titular, mas ainda há dúvida no meio. Matheus Barbosa foi relacionado após cumprir suspensão no último domingo, mas deve começar no banco. A provável escalação é Thiago Rodrigues, Everton, Quintero, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Riquelme, Nazário Uyuri, Gabriel Peck e Raniel. Já a transmissão da partida será feita pela Amazon Prime Video. Para acessar a Amazon Prime, clique no primeiro link da descrição. Diga nos comentários seu palpite para o jogo. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!